Música Nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje, vamos aprender um pouco sobre faca. Estamos aqui com Valério Medeiros, a quarta geração na produção de facas. Valério, tudo bem? Tudo bem. Vamos mostrar para os nossos telespectadores como é que se prepara uma boa faca? Vamos mostrar, com certeza. Vamos apresentar esse artigo do Gaúcho aí que tem que fazer bonito na cintura aí e fazer bem feito, né? Mas que categoria? Vamos aprender então. Vamos ver como é que começa esse trabalho todo aí. Música Vou começar agora o corte aqui da faca, a parte inicial. Música Agora vamos para a forja? Vamos para a forja. Então vamos lá. Oção para fogo. Música Então agora que foi só batido, foi preparado na forja e batido? Isso, foi só batido previamente, então eu vou pegar uma peça que está mais adiantada agora e vamos para a têmpora. Música Após a usinagem e forjamento foi feito o tratamento térmico nela, a têmpora, né? Para onde vai dar a qualidade do fio e retenção dele, mas quando a faca estiver pronta, né? Para durar bastante fio e aguentar o tranco. A durabilidade do fio então? Durabilidade do fio. E esse ácido que tu colocasse aqui? Esse é um óleo, é um óleo de têmpora para dar dureza no aço. Música A próxima fase então, tu vai preparar o cabo que é essa madeira aí? Essa madeira, um jacarandá aqui, uma madeira bem bonita e qualidade boa que vai durar na faca, né? Não adianta a faca durar e o cabo também não durar, né? Música Agora está furado, o fio feito da furação. Vamos arrumar agora para colocar os pinos que vai firmar ela. Música Cabo preso, agora vamos na parte de lixamento e modelar ele, deixar ele confortável para... Um acabamento então. Um acabamento. Vamos lá. Música Olha que bacana, aqui já vai preparando... Primeira fase aqui do lixamento grosso está feita, agora vamos para uma lixa mais firme. Posso sentir como é que pegou aqui, ó. Ainda vai ficar melhor. A empunhadura, né? Olha aí, ó. Música Meu amigo Medeiros, está preparado então a... A fiação está concluída aqui, agora nós vamos... Vê se está cortando? Vamos fazer um testezinho. Nós temos que tirar uma costela gorda, para nós... Vamos, damos um giro. Vamos ver essa folhita aqui, como é que funcionou. Uma faca buena, uma faca campeira, que vai servir, vai atender na cidade aí do churrasco e da lida, com certeza. Olha que espetáculo. Dá para o cara barbear, né, tio? Mas que beleza. Música Música